E gente, o vídeo de hoje é um vídeo que vocês amam, que são comprinhas, só que dessa vez, gente, são comprinhas acumuladas. Por quê? Eu viajei em novembro, como vocês sabem, quem me acompanha aqui, e acabou chegando bastante coisa que eu acabava comprando pela internet, teve alguns presentes de Natal também, então eu juntei tudo aí do mês de janeiro também que eu comprei e resolvi trazer aqui pra vocês, gente. E lembrando que hoje, primeiro de fevereiro, é o primeiro vídeo do fevereiro todo dia. Vamos ter vídeo todos os dias nesse mês, então eu espero que vocês gostem aí. E quem já gosta desse tipo de vídeo, já deixa like, se inscreve aqui no canal e bora conferir as comprinhas. Bom, gente, a primeira comprinha está de decoração aqui no meu vídeo, que é esse T aqui, ó, que ele tem as luzinhas e aí você acende e apaga com pilha, tá? Eu comprei ele numa lojinha daqui de Ribeirão, que chama Cris Park, que eu até comprei outras coisas aqui e adorei, assim, pra colocar de enfeite. Me falem se gostou também, tá? Outra coisa que eu comprei, gente, foi uns batons Plastic Glossy, que é aquele gloss que não sai, sabe, da Bruna Tavares. E eu comprei três cores, tá, gente, ó. Então aqui as três cores, que é a Sunshine, que é essa que eu tô usando, a Gold, Rose Gold, que é essa daqui, e a Golden Peach. Então eu comprei essas três cores. Então vocês vão ver fotos no Instagram, tá? Quem não me segue lá no Instagram, arroba blog da Tati, tá? Tava super curiosa com eles, eu já tinha comprado e aí eu fiz outra compra e já pedi mais alguns. E, gente, também, quem acompanha aí esse mundo de Bruna Tavares, viu que ela lançou os batons da linha Sereísmo, aquele efeito calda de sereia, que você pode usar tanto no rosto, nos olhos e nos lábios, tá? E eu comprei as cinco cores, porque são dessas. E essas são as cinco cores, ó. Essa daqui é a Sirenusa, que tem um efeito meio azulado, ó. A Santorini, que é esse branco lindo. Moronha. Madagascar. E a Malibu, que eu jurava que eu não ia gostar, porque eu não sou a mais apaixonada por rosa. E, gente, é a cor que eu mais amei. Eu vou gravar vídeo pra vocês, me contem se vocês querem resenha, se vocês querem vídeo explicando mais sobre os efeitos caldas de sereia aqui. Mas, com certeza, eu vou gravar, porque a gente tá curiosa, né? Novidade no mercado aí de maquiagem, a gente quer falar tudo sobre eles. Outra coisa que é novidade, que também tem bastante gente, que eu já postei lá no Insta, e tem bastante gente me perguntando sobre esse gel delineador aqui, ó, da linha MAC da Avon, gente. Eu comprei na cor Tastã Escuro, já testei, inclusive estou com ela. Gravei hoje o vídeo de resenha, então em breve vai o vídeo aí pra vocês, tá? E também com ele, gente, vendi esse pincel aqui, ó, com essa pontinha de um lado e essa do outro, também da Avon. No vídeo de resenha desse produto, eu mostro sobre ele, tá? Ruby Rose também, gente, estava arrasando aí nos lançamentos, está arrasando nos lançamentos. E eu até estava viajando, pedi pra minha irmã comprar pra mim essa paletinha aqui, ó, que eu usei nessa preparação de pele, que também já vai vídeo pro canal em breve. Eu acredito que sábado eu poste essa preparação de pele aqui. E eu usei essa paletinha aqui, ó, que é a paleta de contorno deles. Que aí vem com produtos em creme e produtos em pó. Essa daqui é a light, tá? Tem a dark também. Gente, isso aqui tem um cheirinho de chocolate, sabe? Aquelas bonequinhas de chocolate que a gente tinha quando era pequena. Quem é da minha época, lógico, né? É... tem cheiro disso, gente, muito bom. Teve mais produtinho da Ruby Rose, gente. Essa paletinha aqui, ó, que é a de contorno, que é a Infallible Contour Kit, da Ruby Rose. Já tem resenha dela aqui no canal, gente. Amei essa paletinha. Também já tem resenha aqui, tudo explicadinho, tá? Outra paletinha da Ruby Rose que eu comprei, que se vocês quiserem, eu faço resenha. É a Chic Palette, que é uma paleta bem completinha. Tem blush, tem iluminador, tem contorno. Gente, a Ruby Rose tá acabando com a gente, porque a gente quer tudo, né? Ah, gente, tá aqui perdido, ó. A T-Blogs tava dando essa necessaire aqui pras compras acima de 200 reais. Como eu comprei a linha toda da Cereismo, eles mandaram essa necessaire, tá? Adoro essas necessaires pra guardar batom, coisinha de maquiagem. Ontem, gente, eu fui no centro. Ontem não, foi terça-feira, eu acho. Ah, essa semana. Começo dessa semana eu fui no centro, que eu vou gravar uma maquiagem de carnaval. Inclusive, a primeira parte da maquiagem é essa daqui, que é uma maquiagem neutra pro carnaval. Vocês vão ver em breve também aqui no canal. E eu comprei várias coisinhas, gente, pra colar no rosto, ó. Essa daqui, que tem o pretinho. Essa daqui, ó, que são esses prateados. Essa que eu vou usar nessa make de hoje aqui, que vou terminar ela. E essa daqui, que é as joias mesmo pro rosto, ó. Que eu amei, isso daqui tava doida atrás disso. E pra esse tipo de maquiagem artística, eu acho legal a gente ter isso, tá? Tô aqui, gente, com uma sacola que eu separo as coisas, as comprinhas. E eu vou mostrando pra vocês. Gente, quem sabe, quem me acompanha sabe que eu tingi o cabelo de preto azulado. Aí eu comprei a tinta. Falei que não ia tingir, mas vou tingir, gente. Comprei o preto azulado da Cariton, ó. Que é 1.0. Que, gente, meu cabelo... Acho que pra vocês não dá pra ver, mas ele tá mais ou menos na raiz aqui. E eu quero tingir de novo. Aí, gente, quem mais tem? Ai, ganhei um presente da minha tia, que é uma caixinha linda, ó. Ela que fez essa caixinha lindinha, ó, pra guardar as coisinhas. Adoro essas caixinhas, gente, pra enfeitar tudo, sabe? Muito linda. Comprei, gente. Esse daqui, ó, é o condicionador labial da Renew. Vocês já devem ter visto eu falando dele. Eu adoro esse produto. E ele vem assim, com essa embalagem linda, ó. E ele é dessa cor aqui, ó. Ele não tem coordenada a hora que passa, gente. Ele hidrata muito os lábios. Fica de dica. Pra quem gostar de lip balm, esse daqui, ele deixa, gente, os lábios muito macios. Aí, gente, minha irmã me deu de Natal esse adesivo pra maquiagem, que é aquele que a gente coloca aqui pra não deixar a sombra cair. Quero fazer um teste dele que eu não usei ainda. Se vocês quiserem vídeo mostrando, gente, eu faço. Porque é bem legal a dica aí, tipo... Outra coisa que eu comprei ontem que eu tava doida atrás é esse esmalte aqui, que é o Pod Purlimpimpim da Anitta. Ele tem essa cor linda aqui, ele é de glitter. Eu tava doida, eu tinha visto uma foto dele no Insta de alguém, de unha. E eu tava doida atrás dele e não tava achando. Outro presente, gente, foi esse batom da MAC. Que minha irmã me deu. Que ele é, gente, o Stony. Eu tava doida, adoro esses batons mais cinzas, assim, ó. E ele é lindo. Nem usei ainda porque tá aqui, mas foi no Natal que ela me deu, tá? Ganhei, gente, da minha tia também este brinco. Vocês sabem que eu sou doida por brinco, ó. Olha que lindo. Lindo também, ainda não usei. Gente, eu tinha uns pontos de um programa. Acho que eu tinha 4 mil pontos e eu troquei por esse primer aqui, ó. Que é o Blur Mágico da L'Oreal. Eu não tinha ele, acredita? Acho que eu fui a última pessoa do mundo a ter ele. E aí, tipo, eu tinha que trocar os pontos porque eu ia perder. E acabei trocando. Peguei ele. Vou testar. Que todo mundo fala tanto dele. Que eu fiquei doida atrás. Outra coisa que eu comprei, gente, que eu falei pra vocês, mostrei no Easter's ontem. Ontem, antes de ontem, sei lá. Essa semana foi a Master All de Argan. Quem deu a dica, gente, foi a Cris do blog SOS Cris. SOS da Cris. Vou deixar o Insta dela aqui também. Ela dá dicas maras de cabelo, gente. De várias outras coisas. E aí ela falou que esse produtinho era ótimo. E, gente, isso aqui é muito baratinho. É R$3,99. Eu amei real o cheiro disso, gente. Muito bom. E a Master All é, tipo, muito antigo, né? Desde 1967. Tipo, eu lembro que eu usava aquele amarelo normal, sabe? Outra coisa que eu comprei numa lojinha daqui de Ribeirão, gente, foi esse brinco aqui, ó. Que não sei se quem acompanha esse mundo aí tá vendo que, tipo, esse brinco de orquídea tá super em alta pro carnaval, ó. E eu achei lindo. E depois sai a orquídea também, porque é aquelas flores artificiais, né? E aí, gente, comprei essa tiarinha aqui, ó. Que vocês sabem que eu adoro gravar vídeo com essas tiarinhas fofinhas, ó. Vou até terminar o vídeo com ela, porque, né, sou dessas. Aí, gente, eu ganhei num concurso de uma... Eu sou parceira da Madarro Cosméticos, que é uma marca de shampoo. E eles fizeram, tipo, eles fazem algumas brincadeiras no grupo com a gente pra gente ganhar alguns produtos. E eu ganhei esse cílio postiço da Alana Professional, ó. Que são cílios postiços, gente. Eu não conhecia a marca. Tô doida pra testar. Até postei no Insta esses dias esses cílios. E eu ganhei lá o concurso. Não lembro, acho que tinha que fazer uma maquiagem, tá? E acabei ganhando isso. Ele chegou faz muito tempo, gente. Chegou em... Acho que em dezembro, novembro, sei lá. Também, gente, tem mais um batom na linha Sereismo Perdido aqui, ó. Que é o Melusina. Que esse daqui também a minha irmã comprou pra mim. E tava aqui em casa me esperando. Também, gente, mais um presentinho. Foi o quarteto. Vocês estão vendo que Bruna Tavares está, tipo, bombando nas minhas comprinhas, né? Eu ganhei da minha irmã esse quarteto de sombras aqui, ó. Que é o Hermione. Se vocês quiserem resenha, se vocês quiserem tutorial, com certeza vai ter. E ele vem com essas cores maravilhosas aqui, ó. Gente, essa embalagem é muita riqueza. Tô doida pra usar ele. Ganhei, gente, da minha irmã também de Natal. Que meu irmão me deu um monte de coisa, né? Esse produtinho da Lush. Que eu achei super legal, gente. Ele é um... Olhando assim, parece um sabonete, ó. Ele é assim, ó. Um... Parece um sabonete, só que, ó. Você passa aqui... Eu vou passar pra vocês verem. Ele é um tipo hidratante com iluminador. Não sei se vocês estão vendo o brilho disso. E aí você passa no corpo. Achei lindo. E tem um cheirinho muito, muito bom, gente. Olha o brilho disso aqui. Não é muito lindo. E aí, ó, você passa assim, ó. Ele hidrata a pele. Você pode passar assim, ó. E olha aqui. Que efeito que dá isso. Fiquei chocada com esse brilho desse negócio. Não conhecia esse produto. Já tinha visto até na internet, mas não conhecia. Também, gente, quando eu tava viajando, minha mãe achou pra mim que eu tava doida atrás desses iluminadores aqui, ó. Que é o Glow Gorgeous. Glow Gorgeous, iluminador B, que é de da Louis Annes, que eles tão a razão. Tem a cor A, B, C e D, tá? Se quiserem resenha também eu faço pra vocês. Já tem tutorial, gente, de usar esses produtinhos até na unha. Vocês vão ver que legal. E o último, super importante, que é uma coisa que... Quem não viu o meu vídeo de comprinhas da viagem, eu vou deixar o link aqui também. Gente, eu fiquei igual louca na viagem, porque saiu aquela coleção da MAC de Natal, que vinha tudo cheio de lantejoula, tinha brilho, toda a embalagem linda. Eu tava doida atrás do kit que era de iluminador e o pincel. E a necessaire maior. Quem viu aí no meu vídeo de comprinhas da viagem, viu que eu falei que eu queria ele, mas no fim eu acabei achando aquele dos três pigmentos, que eram dois pigmentos e um glitter e a necessaire pequenininha. Aí meu irmão, que mora em Campinas, ela foi numa MAC de lá e tinha dois kits, gente, desse aqui, ó. E ela pegou um pra mim e um pra ela, que é aquele kit que veio o iluminador, gente. Então ele vem com esse pincel maravilhoso aqui, ó. Olha que coisa mais linda. Dá até dó de usar, gente. E vem também com o iluminador bafônico, que olha essa embalagem, gente, se não é linda. Esse daqui é o rosê, esse daqui é o show gold. Gente, olha isso. Ó, até ruim pra mostrar de tanto brilho. Olha aqui que coisa mais perfeita. Tipo, amei isso. É muito lindo. E aí ela achou lá pra mim, gente. E por último, eu deixei um recebidos. Eu recebi essa semana passada, dois produtinhos de cabelo, da nova parceira aqui do canal, né, do Insta, tudo. Que é a Bio Brasil, gente. Eles têm vários produtos de cabelo. Eu não conheci a marca. Estou testando. E eles me mandaram esses dois produtinhos aqui, ó. Shampoo fortalecedor. E a máscara fortalecedora Monovit A. Eu já comecei a testar, já gostei, gente. Mas eu vou testar melhor, porque esse produto aqui é pra deixar os cabelos mais fortes. Ó lá, ó. É, restaura a flexibilidade e saúde dos cabelos. Eles contribuem para a vitalidade dos fios danificados, porosos e quebradiços. É, interrompendo o processo de queda e incentivando o crescimento dos fios fortes e saudáveis. Então, tipo, super legal. Tô doida pra testar. Muito obrigada, Bio Brasil. Já tô doida, assim, ó, por ele. Já tô gostando muito, que eu usei há alguns dias. O cheirinho também é muito bom, gente. Então, eu vou deixar o Insta deles aqui, ó. Pra quem quiser conhecer os outros produtos, eles têm bastante coisa de cabelo lá, gente. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, as minhas comprinhas acumuladas. Se gostou, já deixa o like, se inscreve aqui no canal e até o próximo vídeo. Tchau!